Recurso de multa de trânsito grátis, é possível? Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Multas, criador do maior site sobre direito de trânsito do Brasil. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre um assunto que costuma gerar dúvida para muitos motoristas. Afinal, é possível fazer o recurso de uma multa gratuitamente? Na verdade, possível é. Qualquer pessoa pode recorrer das suas próprias multas de trânsito, não é necessário ser advogado nem especialista para fazer isso. Agora, se o recurso vai ficar completo o suficiente com o embasamento na legislação de trânsito necessário e apto para cancelar as penalidades impostas, aí a história pode ser um pouco diferente. Quer entender um pouco mais do porquê vale a pena investir em quem realmente entende do assunto? Então, fique de olho nesse vídeo que eu vou compartilhar com você algumas ideias e também algumas dicas sobre como fazer o recurso. Mas claro, antes de continuar, eu convido você para que se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Ninguém gosta de receber uma multa de trânsito, não é mesmo? O maior problema pode nem ser o valor a ser pago, mas as demais penalidades, como os pontos somados à CNH, que se acumulados podem suspender a habilitação do motorista, ou ainda a própria suspensão ou cassação do documento. Ainda assim, seja qual for a infração cometida e as consequências que ela tenha gerado, sempre será possível recorrer. Muitas pessoas se perguntam se esse recurso pode ser feito de maneira gratuita. Como eu disse, poder pode. O problema é que se o motorista não tiver o mínimo necessário de conhecimento sobre a legislação de trânsito, o resultado desse recurso pode não ser o esperado. É possível encontrar, em uma rápida pesquisa na internet, inúmeros modelos de recursos prontos, em que basta preencher os seus dados e enviar para o órgão responsável. Acontece que o recurso de multa não é uma receita de bolo. Assim como um modelo pronto pode funcionar para determinada situação, para outras situações, talvez aquele modelo não seja o mais adequado. Para que os recursos sejam o melhor e mais completo possíveis, é preciso analisar a situação como um todo. Aqui, os detalhes são o mais importante e fazem toda a diferença. Onde a infração foi cometida, como era a sinalização da via, como a autuação foi realizada, qual o órgão responsável por isso. São alguns exemplos de cuidados que devem ser criteriosamente averiguados. Só para citar um exemplo. Você sabia que os radares de velocidade e os bafômetros têm prazo de validade e precisam passar por manutenção periódica do ineto? Caso isso não aconteça, uma multa por excesso de velocidade ou lei seca poderá ser cancelada. Percebe como é importante para a pessoa que vai elaborar o recurso que tenha uma noção desses detalhes e saiba como solicitá-los no recurso. Isso você também não encontra em qualquer recurso pronto pela internet. Outro detalhe importante de mencionar é que o recurso de multa pode compreender até três etapas. A defesa prévia, o recurso em primeira instância e o recurso em segunda instância. Caso o recurso seja negado, portanto, é possível passar para a etapa seguinte até que se esgotem todas as chances na esfera administrativa. E cada uma dessas três etapas envolve detalhes, abordagens e técnicas diferentes. Por isso, saber o que deve ser priorizado em cada uma delas também é essencial e definitivo para o resultado esperado. Bem, você já entendeu que, embora um recurso de multa possa ser realizado gratuitamente por qualquer pessoa e pode, inclusive, contar com modelos prontos na internet, essas alternativas tendem a gerar apenas perda de tempo e frustração para os motoristas. Afinal, há grandes chances de cancelar multas de trânsito e processos de suspensão e cassação. Mas, para isso, o trabalho precisa ser muito atento e criterioso. Se você está convencido de que esse cuidado é importante para o seu caso, eu vou te dar uma boa notícia. Você sabia que a Doutor Multas disponibiliza uma consulta totalmente gratuita para qualquer pessoa que queira saber como proceder diante de uma multa de trânsito? É isso mesmo. Você tem um primeiro contato diretamente com profissionais capacitados e com muita experiência para esse assunto que trará a melhor solução possível para o seu caso e essa análise vai ser totalmente gratuita. Basta, para isso, enviar sua notificação. Se houver chances reais de recorrer e obter sucesso, você será informado e entenderá como proceder. É uma excelente alternativa para quem foi multado e não sabe exatamente como proceder e quais as suas chances de defesa. Não é mesmo? Bem, o link para ter essa consulta totalmente gratuita você encontra na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado das informações com o vídeo de hoje e caso tenha restado qualquer questionamento, deixe aí abaixo nos comentários o seu questionamento para que a gente possa ajudar você. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.